Então perguntaram para o Chico sobre o aborto. Olha, e o Chico deu uma resposta que ele deu uma guinada de 180 graus. Ele saiu de um polo e foi para o outro. Porque perguntaram para o Chico assim, e sobre o aborto, é lícito fazer o aborto? Aí o que o Chico fez? Utilizando os princípios da lei divina, incluindo o princípio da expiação, ele falou assim, Olha, eu fico muito feliz da minha mãe não ter me abortado. Embora fosse uma família pobre, mais um filho ali era mais um sacrifício, mais uma despesa, ela não me abortou. Que bom, né? Que nós não teríamos Chico Xavier. Teríamos um outro. O mesmo espírito, mas o Chico nós não teríamos. Então, entenderam a pedagogia? É como se ele estivesse nos convidando assim, quer examinar o aborto? Pensa que você é o reencarnante. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete se o aborto é bom. Vamos entrevistar todos, todos os bebezinhos que estão no útero da mãe. Chegar lá na barriguinha e falar, o que você acha do aborto? Percebem? Isso é expiação. A expiação é você estar do outro lado. Do lado de quem sofre a agressão. Para que você se torne mais sensível. Para que você se torne mais humano. Para que você se torne mais amoroso. Para que você se torne mais responsável. Para que você chore as lágrimas que você fez derramar. E sinta. Para que você tenha compaixão. Compaixão é sentir com.